Como que você faz para cancelar a sua Star Plus? Então eu vou mostrar para você de duas formas aqui, pelo computador e pelo celular, tá? Acompanha comigo aqui para você não perder. Se você gostar, convido você a se inscrever no canal aqui e compartilhar o nosso vídeo aqui. Então vamos lá para o vídeo. Bom, então aqui para nós cancelar é muito fácil, vou mostrar para você pelo celular e pelo computador, tá bom? Então vamos lá pelo computador primeiro. Então você vai abrir a sua... você vai abrir aqui a sua Star Plus, tá certo? Então aqui já na sua conta aqui, você vai vir aqui, ó, perfil, dá um clique aqui, ó, e vem aqui, ó, conta, dá um clique em conta. E aqui, ó, tem aqui, ó, assinatura, você vem aqui, ó, Star, né, no meu caso é mensal, que nós fizemos, dá um clique. E aqui, ó, você rola para baixo, tem aqui, ó, a gente dá todas as informações aqui, ó. Você pode mudar para o combo se você quiser, tem a forma de pagamento, ó, com o cartão, a próxima data de cobrança, no meu caso vai ser 20 de janeiro, ó. E o último pagamento, que foi hoje, ó, tá? Tá? Dia 30, é, dia 20, mas foi cobrado 32,90, tá certo? Então você pode cancelar a assinatura aqui. Pronto, aqui no celular para você cancelar também a sua assinatura do Star Plus, é muito fácil, tá bom? Você vai abrir o Star Plus aqui, ó. Aqui você falou o seguinte, ó, você vai vir aqui no seu perfil, ó, aqui embaixo, dá um clique. E aqui você vem em conta, segunda opção. E aqui, ó, você vem aqui, ó, assinatura, ó, também, ó, Star Plus, ó, mensal, dá um clique. Pronto, aqui, ó, você clica novamente, ó, assinatura, também, Star Mensal, dá um clique. E aqui abre as informações para você, ó, então, tem aqui, ó, o Star Plus, tem o valor 32,90, você pode mudar para o combo, o cartão, a data que foi cobrada, que foi hoje, 20 de janeiro, e o último pagamento, né, 20 de dezembro. Aqui, ó, perdão, aqui é a data que vai ser cobrada a próxima fatura, que é 20 de janeiro. E aqui o último pagamento que foi hoje, tá? 20 de dezembro, tá certo? Então, só clicar em cancelar, que ele vai cancelar. Então, vamos fazer o processo aqui. Então, ó, você vai clicar em cancelar a assinatura. E aqui, eu vou te dar algumas opções, ó, para você cancelar. Por que motivo você está querendo cancelar, tá? Se você quiser escolher um, pode escolher. Se não quiser, é só clicar aqui, ó, continuar para cancelar. Não vou colocar nada aqui, não. Pronto, aqui, ó, ele tenta, né, fazer você desistir de cancelar, né, e que ela não perca as recomendações. Ele mostra alguns filmes para você, ó, para você não cancelar. Mas você rola para baixo, tem aqui, ó, cancelar o Star Plus. Dá um clique. Ó, sua assinatura foi cancelada. Então, enviamos um e-mail de confirmação, né, para o e-mail que você cadastrou, né, aqui. E você pode continuar usando até 20 de janeiro. Então, você vai ter alguns dinheiros para usar. No meu caso, até um mês, né, porque eu fiz hoje e cancelei hoje, tá certo? Então, até dia 20 de janeiro eu posso usar ainda, tá certo? Porque já foi feita a cobrança. E aqui, ó, fechar e voltar ao início. Então, você pode continuar assistindo normalmente até esperar, né, o seu vencimento aí. E se você for lá no e-mail, aqui no e-mail, ó, você vai falar o seguinte, ó. No meu caso, não chegou aqui, ó, na caixa principal, tá? E tá lá em promoções, ó. Tá? E vem aqui para promoções, ou se não, pode vir para spam, ó. Tá certo? Você rola aqui, ó. Vem aqui em spam. Pode estar aqui também. Então, no meu caso, vem para promoções. E tá aqui, ó. Star Plus. Dá um clique. Aqui, pena que você vai embora. Sua assinatura foi cancelada. Né, mas você pode usar até essa data aqui, ó. Que vai estar selecionada aqui para você, ó. Ok? E se caso você quiser reativar a assinatura, a qualquer momento você pode clicar nesse botão aqui, ó. Que a sua assinatura vai ser reativada. Tá certo? Bom, o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado aí, né. Se você gostou, o vídeo até o final, né. Convido você a se inscrever no canal aqui, deixar seu like e compartilhar esse vídeo aqui. Então, até a próxima. Tchau. Tchau.